O seu ataque, eu pude ver, eu não esperava esse poder A plateia em choque, a choque é mágica ou coincidência Mas, oh no, no, nenai, eu sei que só foi silêncio O que é seu problema, o que é com você? Até nós humanos fazemos roubens Avançamos sem a ajuda de Deus, ok? É verdade por mal ou por sem? Vai sofrer um qualquer show que eu vou ser partido No fim, eu esqueci de te contar uma vez Eu não me importo com fama, só os potas É a ajuda da ciência O balanço igualou com Deus A vez eles podem cessar, mas sabem que o futuro é novo Mas por mais danos me causa, mas quero entender a verdade A jaula que prende Deus e saura, tudo acaba logo Sumprir até onde chega a evolução da humanidade Eu vou barrar e nadar com Deus, sou eu Falando a gravidade, eu vou a entender É aprendido o tempo Só existe um homem, nem falar da voz É só bang, bang, bang Distância séria e velocidade máxima Você se esquivou, qual é? Tudo contrário, não teria graça Meus deuses premem a verdade Só a admitida é minha criatividade Você não vai, me prepe, acredite Pois minha mente não tem limite Dezantos, centos, trazantos Quanto aos centos, quinhentos, sessantos Sessantos, 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 novecentos Acorde a gente chegar a mil por cento Experimentos, conhecimentos Conhecimentos, sentidos mentidos Meio duvidadismo Assista mais evoluída, continuará vivendo A minha mente Só passa a frente Eu me convivei cada criação Mata a invenção E confesa Tirou o mundo da escuridão Na minha infância Eu me inspirava no meu irmão Deixei de ser criança Quando viu seu corpo no caixão Mas sei que ele não Morreu por incompetência O mesmo raio que o matou Foi o que me guiou na ciência Se você não viu errado Eu tava na sua frente Então como é que eu passeio pra trás de você? Mas o que tá é fácil E um pouco surpreender A César também pode inventar um teleporter Essa foi minha última invenção antes de morrer Nascendo de um lado para o outro Quanto longe então como é que pode ser? Como é que você por tomou um soco? Eu te conto todo o meu plano Pois não quero jogar sim Ocultar informações É a pior coisa do mundo Então repito Quando seja o fim As informações são como a humanidade evoluir Quantas vezes vou ter que responder? Tenho certeza que minha raça vai sobreviver Mesmo que os deuses queiram Não podem nos condenar Enquanto herdamos a ciência e a humanidade Nunca morrerá Experimentos Conhecimento Conhecimento Não tenho dúvida disso Arrasta mais evoluída Continuará vivendo A minha mente Só passa a frente Estou livre em cada criação Cada invenção Tira o mundo da escuridão